Você precisa de proteção, proteção de Deus sobre sua vida e sua família? Estou perguntando se você precisa de proteção, porque hoje Deus me manda dizer que não vai faltar proteção sobre a sua família. Tua casa estará protegida pelo Altíssimo. O que eu devo fazer para ter certeza que eu, minha família, minha casa, nós estamos protegidos? Bom, em primeiro lugar, você precisa confiar que Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Se você está vivendo um tempo difícil, Deus está aí do seu lado. Aliás, você não estaria recebendo esta mensagem se Deus não estivesse interessado em te dar proteção. Às vezes, não temos percepção de perigos que nos rondam. Não sabemos nos proteger de tudo que nos cerca. E é por isso que Deus está me mandando levar esta palavra para você. Eu quero pedir agora, para que dê legalidade à nossa oração, que você escreva aqui embaixo, não vai faltar proteção. Não vai faltar proteção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Não vai faltar proteção. Já escreveu? Não vai faltar proteção. É muito importante que você escreva isso. A Bíblia Sagrada é um salmo muito conhecido. O salmo 91. Inclusive, as pessoas deixam aberta a Bíblia neste salmo em vários lugares. Este salmo é conhecido por suas promessas de proteção, de segurança e de cuidado divino para aqueles que confiam em Deus. Você confia em Deus? Então escreve. Não vai faltar proteção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu quero trazer aqui algumas das principais promessas que encontramos no salmo 91. Primeiro, Deus é refúgio divino. O salmo começa declarando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esta promessa fala sobre a proteção e segurança que nós encontramos quando buscamos refúgio em Deus. Busque refúgio em Deus hoje, agora, neste exato momento. Segundo, proteção contra perigos. O salmo 91 menciona diversas ameaças como pestilências, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas e mortandade repentina que assola o meio-dia. Contudo, meu querido irmão, Deus promete que enviará seus anjos para guardar aqueles que o amam, para protegê-los de todo o mal. Já escreveu? Não vai faltar proteção sobre a minha vida. Terceiro, livramento em tempos de aflição. Mais uma vez, o salmo 91 mostra que tribulações, tudo isso, Deus estará com os seus servos livrando-os. Ele promete libertação da angústia, resposta a todas as orações que são feitas. Quem invoca o nome do Todo-Poderoso no momento da dificuldade, Deus socorre. Quarta promessa que tem aqui, longa vida e satisfação. Essa promessa de longevidade está lá no finalzinho do salmo. Quem anda em obediência, quem anda no temor do Senhor, quem crê que Ele está protegendo, sabe contar com este cuidado de Deus. Os servos do Senhor não andam solitários. Eles têm vida duradoura e têm a companhia de Deus. E esta é a quinta promessa, a companhia contínua de Deus. O Senhor estará ao meu lado. Ele promete me livrar, me honrar, me saciar, me dar vida longa. Deus manifesta a sua fidelidade através de um amor inabalável por mim e por você. Então, que hoje você escreva assim, não vai faltar proteção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, porque o amor de Deus por mim é grande. Ele nos lembra que nós, ao confiarmos nele, nós estamos refugiados de abaixo das suas asas, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Como Jesus disse que queria fazer isso com Jerusalém, mas o povo rejeitou. Hoje você está protegido pelo Altíssimo. Que Deus possa abençoar o seu coração, mas não deixe de escrever aqui embaixo. Não vai faltar proteção sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha casa. Agora eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, porque eu tenho certeza que esta mensagem só chegou até você, porque você está precisando de proteção de Deus. Proteção muitas vezes de coisas que você ainda nem sabe, não viu, não está sabendo. Vírus, bactérias, peste que anda na escuridão, morte que pode chegar a qualquer momento. Você não sabe como está seu organismo ou quem vai te abordar, ou como será o transo na rua. Hoje eu não estou querendo colocar medo em você. Pelo contrário, eu quero que você esteja refugiado à sombra do Altíssimo, porque existe proteção do Senhor para você. Vamos orar? Feche os olhos agora. O Altíssimo, Tu que habitas nos céus e daí contempla todas as coisas aqui na terra. Tu que conheces o nosso assentário, o nosso levantar. Esta promessa do Senhor, que não vai faltar proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É algo que nos estimula a continuar, sabendo que nenhum mal vai suceder. Nenhuma praga vai chegar até a nossa casa, porque o Senhor nos guardará e nos protegerá de todo o mal. Por isso agora eu profetizo que este homem e esta mulher está guardado pelo Altíssimo e não vai faltar proteção para ele, para a sua família e para a sua casa. Hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma glória a Deus bem forte. Declare que o Senhor é o teu pastor e que este Todo-Poderoso estará com você, te livrando de todo o mal, como diz o Salmo 91. Agora eu peço que você compartilhe essa mensagem com os seus amigos, o maior número de pessoas possível. E amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão, com mais um Salmo, para abençoar sua vida e seu coração. Deus abençoe, não esquece que você é o escolhido de Deus Pai, salvo por Jesus e capacitado pelo Espírito Santo.